He 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 hei! E aí galera do canal! Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série Ark Supermods rapaz! He hei! É fio! O negócio deu brabo aí no episódio anterior! Cara, tivemos aí que enfrentar uma invasão insana! Véi! Perdemos criaturas, infelizmente mano, tivemos perdas! Foi, digamos, inevitável né Ferox? Nós perdemos criaturas! Opa, o lobo tá aqui mano! Pensei que eu tinha perdido! Mas eu acho que a nossa Alcatéia foi sim diminuída, acho que a gente perdeu o lobo! Eu vou dar uma olhada direito! Opa, a teira e ovos não fertilizados servem como alimento, obrigado! Mas cara, a gente conseguiu pegar aí algum loot né, a gente conseguiu pegar um loot aí de algumas criaturas! E vambora mano, agora a gente tem que se reerguer! Porque eu tô até com algumas estruturas aqui já na minha bagagem, pra eu reconstruir logo esses portões! Porque foi insano cara, o que esse humano fez foi insano! Vamos colocar aqui esse portão, beleza! Nessa mano, opa, nesse aqui não! Vamos ver, acho que vou botar esse negócio pra cá! Cara, vou botar aqui no lugar das armas? Não, nas armas seria vacilo! Vai que, né? Acontece algo inesperado aí e eu tô desarmado! Não pode! Vambora! Vamos reconstruir esses portais aqui! Porque foi paia, fio! Foi paia esse ataque! Mas a gente conseguiu aí dar o nosso jeito! Beleza! Vamos botar esse aqui né! Reconstruir aqui, reerguermos! Certo! Cadê mano o portão? Aqui ó! Beleza! Agora tem o outro lado ainda mano, eu vou de capro véi! De capro, pulando! Haha! Daquele jeito que vocês gostam! Falou que o capro não pula muito subindo né mano! Agora sim, agora o bicho voa ó! Bora! He hei! É, fio! Nós grita em cima do capro! Ae, boa! Capro aqui né! Vamos... Esse aqui! Beleza! Tirar esse negócio daqui! Deixa eu ver, cadê aqui? Certo! É, vamos botar aqui esse! Eita não, esse aqui é dois hein! Torcer pra dar certo! Agora eu acho que eu coloquei muito afastado véi! Fecha! Por favor, dê pra fechar! É mano! Bota esse aqui! Vou tentar coletar o outro! Vamos lá! Aí, deu pra recolher! Deu tempo! Certo! Agora a gente coloca certo! Ae! Fechou! Literalmente fechou né! Literalmente! Opa! Beleza! Mais uma parte da base fechada! Agora a gente tem que contabilizar nossas perdas mano! Contabilizar as perdas e os lucros né! Que a gente teve também com essa batalha! A gente não pode olhar só o lado negativo não mano! Em qualquer situação da nossa vida! Tá! Sempre olhem aí o lado positivo de tudo também! Conselhos de Elite Alex Tracer! Alex Tracer! Deixa eu ver se precisa reparar! Cara! É mano! Precisa! É! Recursos insuficientes para reparo! Depois eu vou pegar os itens! Olha! Um ovo! Não fertilizado! É ovo de dragão espinhoso! Tá né! Eu não tenho recursos pra reparar! Então beleza mano! Beleza! Armas recarregadas né! Opa! Nosso lança-mísseis! Que foi útil também! A gente desceu o míssil no cara! Sem dó nem piedades! Mano! Tem até um... Uma armadura aqui! Uia! Mano! Que top! Isso aqui a gente pegou do cara velho! Armadura até aqui fião! Tem mais? Tá completa? Tá completa não! Mas... Mas que a gente pegou aqui já dá um gás! Olha mano! Uma máscara! Olha! Outro lança! É mano! Olha! Armas! Certo! É! O restante da armadura eu não tô vendo aqui! Olha! Opa! Um rifle tech! Olha a visão do capacete mano! Coisa linda! Só que tá sem... Sem munição né! Na verdade a munição... São elementos! E a gente tem elementos em algum lugar! A gente tem! Mas tudo certo! Vamos ver mais o que que tem! Olha! Outro mano! Tem granada! É! É né! Beleza! Ah! Aqui é o meu capacete! Eu vou usar ele de volta! Tiro esse peitoral também! Depois eu uso! Boto meu peitoral no lugar aqui! Aparentemente a minha armadura tem mais defesa! Mas... Mas... Essas roupas tech! Elas tem uma utilidade fora do normal! Então né! É bom a gente ter no nosso arsenal! Ainda mais que veio de graça! Já que veio de graça! A gente não questiona não! Ó! Tem umas paradas aqui né! A gente tem que ver o que que as nossas criaturas craftaram! Lotearam né! Certo! Esse aqui não pegou nada mano! Esse é level pra aplicar? 40 levels? 50 levels! Nossa! Vai dar bom demais! Raptor! Bora fio! Dragãozinho! Nada! Lobinho! Ó! Já guardei um negócio desse! Opa! Peraí! 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 Ô mega raid! Que maravilha! Que maravilha! Peraí! Peso! Um pezinho só! Dano! Saúde né mano! Ô! Nossa lobinha alfa tá com tudo fi! Olha ovos mano! Bicho não para de botar ovo não! Beleza! Vou olhar aqui! Certo! A gente tem que ir olhando tudo mano! Porque! Opa! Ah! Aqui foi só o que a gente colocou né! Lobinho! Opa! Mais! Omega raid! Ótimo! Opa! Omega blood também! Nada! É é fio! Tamo com tudo hein! Agora a gente tem que se reerguer mano! Porque! A gente não sabe exatamente onde é a base desse humano! Opa! Elemento aqui ó! Vamos testar essa arma! Eita Raptor! Foi mal! Foi mal! Não tirou muito da saúde do Raptor não! Ó ovo! Opa! Beleza mano! Olha! Mano! Gostei da arminha hein! Olha! Ainda dá pra aproximar ó! Atirei no tropeu só pra ver mano! Mas eu não vou fazer esse negócio mais não! Cara! Top demais hein! E um elemento pelo que eu tô vendo ó! Dá pra dar 50 tiros! Tá bom! Tá show de bola! Aqui não tem nada! Eu acho que eu já vou fazer sabe o que? É aproveitar! Eu disse a vocês pessoal! Que eu ia colocar os nomes das criaturas! Mas aí no que deu mano! Bem! Eu ia fazer isso pra já né mano! Deu ruim! O cara atacou a gente! E a gente tem que se reerguer! Vambora Grifinho! Opa! Tem mais Omega Raid aqui ó! Omega não! Esse aqui é Alpha! Alpha Raid! Vamos dar uma explorada! Opa! Levels? Pra aplicar? Levels não! O Grifinho tá level máximo! Mas tem uma porção de experiência aqui ó! Com certeza nos vai ser útil! Caso... Caso não! Quando a gente quiser evoluir alguma criatura né! Vou dar uma saída! Mas logo logo eu tô de volta mano! Cara e o Rex velho! Eu pensei que o Rex morreria facilmente! Mas o Rex durou a batalha inteira! Oxi esse Rex voando aqui velho! Que que é isso? Vou nem dar esses rasantes pra eu não cair na água! Meu Deus! Quanta luz! Vocês se lembram daquele Rex elétrico? Mano! Eu vou aproveitar o embalo! Vou tentar voltar lá onde aquele Rex tava! E melhor ainda! Eu vou tentar domesticá-lo velho! Porque... Eu achei que esse Rex não tava com nada não! Mas rapaz! O Rex durou a batalha todinha fio! Vambora! Vamos procurar ele! Vamos ver se a gente encontra! Eu não lembro bem se foi por aqui! Cara eu lembro que foi no mata H ou desse aqui! A gente entrou na mata! E o bicho acabou conosco! Talvez seja pra lá! Opa! Olha ali não é ele não mas... É bonitão também! Ali ó! Ha ha ha! É ele rapaz! É ele mesmo! Cadê? É ele! Eu acho que é ele mano! Mesmo não sendo... Tá um bom de tiro! Opa! Olha mano! Mas cuidado pra esse bicho não me derrubar à toa! Ha ha ha! E ae Rexinho! Você se lembra de mim Rexinho? Você acabou comigo né? É mas dessa vez... Dessa vez tu vai ser domado rapaz! Rapaz! Ó! Tem alguma coisa me atacando velho! Calma aqui ó! Ha ha ha! Olha mano! Ele tá jogando as paradas na way aí mano! Tem que tomar cuidado pra esse bicho não me derrubar! Não! Não! Não vai pra água não! Vai pra água não! Vai pra água não! Pode rosnar! Cachorro que late no morte! Mentira! Esse morde! Ha ha! Eita os kamekamerá! Caraca mano! Olha! 1600 de dano brincando! Opa! Tu acha que eu vou deixar tu me acertar Rex? Cê acha Rex? Cê acha Rex? Isso águia! Distraí ele! Mano! O bicho não cai não! É o que? Eita mano! Essa arma é... Ela arma mais do que... Ela recarrega mais do que a tira! É incrível! Ha ha! Ha ha! Pode rugir, filho! Rugir mesmo! Olha isso! Toda hora recarrega esse negócio! Mano! Isso não é domesticável não! Não é possível! Torpou infinito! Esse bicho tem, véi! Ali é outro! Ali é outro! Olha ele aqui! Opa! Desvia! Eita, eita, eita! Para esse bicho não me derrubar, filho! Caraca! 67 mil de dano! Ele causa na mordida! Meu Deus! Eu acho que eu vou acabar a minha munição e não vou derrubar esse bicho, véi! Que tão baia que ele é! Mano! Esse bicho aqui, depois de domesticado... Se a gente upar uns levels, ele vai dar! Vai dar um... Eita, nois! Monta! Meu Deus! Eu desmontei sem querer, cara! Mano! Já vi bicho indomesticável na minha vida, viu? Mas esse Rex, tá? Tá triste! Olha a munição indo embora! Vou tentar não errar, mas nem um tiro, véi! Bom que de uma determinada altura ele para de me atacar, eu acho, né? Cara, só faltam cinco munições agora, véi! E nada! Nada! Nada desse bicho cair, mano! Nada dele cair! Não é possível, mano! Parece uma brincadeira de mau gosto, esse Rex, cara! Bicho não caiu! Vou jogar essas granadas de veneno nele, véi! Na moral! Olha! Tem uns poisons aqui! Mas agora tem que ver arma para colocar esse treco! Eu não tenho, mano! É, fio! Nada te derruba, né? Nada te derruba! Olha, mano! Para as granadas de veneno ali! Mano! Que tiranossauro é esse? Cara! Estou impressionado! Se a gente tivesse alguma arminha, mano! Para usar esses dardos aqui, né? O que está aqui lá? Esse Rex aqui? Então! Vem! Olha, isso é forte, hein? Opa! 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 Caiu um ovo! Olha! Poison! Tira no sauro! Opa! Caraca, mano! Miramos no coelho! E acertamos no rato! Deu bom demais! Mas... Mas esse Rex ainda vai ser meu! Ah, se vai, Rex! Ah, se vai! Miramos no que vimos! Acertamos o que não vimos! Mas está certo! Pelo menos, né, mano? Cara! Eu acho que esses bichos devem ter um calor bom, mano! Vamos tentar chocar esse ovo aqui agora, fio! Nós não tem tempo ruim, não! Vamos ver! Vamos lá! Primeira tentativa, né? Essa... Poison... Muito frio! Ah, beleza! Vamos na sala do ar-condicionado! Car... Aqui está certo, fio! Aqui tem tempo ruim, não! A gente botou mais de... Oxe! Alpha, Hawk Drake! Mano! Mano! Foram 3 gêmeos! Que top, véi! Ah! Ah, mano! Se vocês verem o vídeo que eu choco o Hawk Drake, é estranho mesmo! Porque eu lembro de ter pego dois... E depois ainda fica mais um para eu pegar! Nossa, mano! Esse aqui não comeu nada desde que nasceu! Mas mesmo assim tem bastante comida para ele! Beleza! Vamos tentar chocar esse ovo aqui agora, né? Para que dê certo! Vamos lá! Opa! Nasceu! Ótimo! Ótimo! Vem, Rex! Vem, Drake! Vem, vem, vem! Mano, deu bom demais! Deu muito bom! Vamos pegar na Criopod! Vamos nessa! É, é, fio! Miramos no que vimos! Acertamos realmente no que não vimos, mano! Deu bom demais! Olha só! E ainda temos um filhotão, T-Rex, Poison, ou podemos dizer, Toxic, né? Caustic, tanto faz! Deu muito bom, mano! Deu muito bom! Se quiserem deixar nomes, né? Como eu disse, eu não dei os nomes ainda por causa daquele problema! Estamos reorganizando a base! Mas, tudo bem! Tudo certo! Tudo nos conformes! Provavelmente, isso aqui vai pegar a Criopod! Mas não deve afetar em muita coisa, não, tá? Logo mais, ele se aí, ó! Já levantou! Já nasceu levantando! Hahaha! Deu muito bom! É! Estamos progredindo, mano! Por mais que enfrentamos aí batalhas, problemas, inimigos... Estamos progredindo! Estamos indo muito bem! E é por isso mesmo que a nossa série do Ark continua! He-hei!